De volta com o Radar e agora tu confere pela primeira vez do programa o videoclipe da banda Arandu Aracá, banda formada em Brasília que nos mandou um material muito bacana, divulgando o seu som pesado que mescla com a música indígena brasileira, o metal, olha só. O grupo lançou o seu primeiro disco em setembro do ano passado e a gente assiste agora ao clipe da música Giroá pra tu sacar um pouco de como é esse som que é escrito e cantado em Guarani. E meu Guarani não anda muito afiado, sem dizer a verdade. Outras informações no site da banda que tá aparecendo aí na tela que é o www.aranduáacuá.tnb.arte.br Eles também tem Facebook, joga o nome dos caras por lá e confere aí o clipe. De volta aqui aos estúdios, falando com o pessoal da Vulgar que está lançando aqui debutando seu primeiro disco, produção da Marquise. Cara, vamos falar só a produção desse disco aí e logo seguinte a gente vai falar sobre o show de lançamento do disco que acontece já esse final de semana, é isso? Na verdade, o show acontece amanhã ali no... Oi? Verdeia Cultura, assim, às 20 horas. A entrada é franca, o nome do CD se chama Tudo Está Ao Contrário. Espero que quem estiver olhando ali e gostou do nosso som comparece lá com a gente amanhã, nós vamos fazer uma festa legal. E vai ser muito bom. Vou mostrar a segunda capa aqui, tem a minha capinha, a segunda capa. Cara, vocês são de estrela, cara. A produção desse disco e a pré-produção foi feita por lá, vocês passaram pra cá pra gravar. Como é que foi essa jogada toda? Tô vendo que é produzido pelo Diego Dias, qual foi a jogada, cara? Na verdade, a gente pegou e a gente tava escrevendo as músicas e fazendo as músicas, não estavam todas prontas do CD ainda. E a gente pegou e entrou em contato com o Diego Dias, tanto pra ver alguma coisa, pra ver se ele dava uma ideia pra nós. E ele largou pra gente que ele fazia produção musical. Então, ele se interessou, a gente se interessou por ele. A gente marcou num shopping aqui. A gente veio, conversou com ele, fechamos um acordo com ele. E depois ele começou a frequentar nossos ensaios e tal, e a gente começou a mostrar o nosso trabalho pra ele. E ele gostou da ideia e começou a dar os lances, sabe? Ele começou a falar, ah, faz assim, faz assado, pega e diminui esse tempo aqui, faz assim. E aí depois, com tudo pronto, a gente gravou as metas e tal. E aí nós viemos pra Porto Alegre gravar no estúdio Audio Farm, que o cara é muito bom. Pra ficar isolado lá, a gente já fez até uma matéria com o pessoal, a galera pode ficar lá. Não, lá é um lugar que... Ficaram dormindo por lá, ficaram hospedados por lá, cara? Nós dormimos, teve uma vez que nós dormimos e outra que nós voltamos, nós tínhamos um show marcado em Nova Bútuo, acho que era. Taquara. A gente tinha Taquara, a gente ficou um dia e voltou no outro. Enfim, mas lá é um lugar muito tranquilo, é bom, eles têm uma hospedagem boa lá. E o pessoal, o Matheus, ele é um cara muito inteligente, então ele acaba falando isso, um abraço pro Matheus. Ele pega e te envolve, ele tem muita teoria, sabe? Então, na verdade, tu vai lá gravar e tu aprende. Pois é, cara, eu ia falar com os seus processos, já precisava ser uma banda nova, gurizada nova, vindo do interior. Essa ideia era de estar vendo o matéria de vocês depois, pronto. Da ideia de ter uma mão de um produtor, de também conversar com esse pessoal do estúdio. Isso acrescentou muito pra vocês, cara, musicalmente. Como é que tem um produtor funcionou pra vocês, cara? Nossa, a diferença é que antes a gente fazia, vamos dizer, esse meio equilíbrio, sabe? A gente achava, vamos fazer desse jeito, porque Deus quis assim e assim é bonito. Agora a gente já vê que existem certas formas, sabe? Existem certos meios que a gente tem que seguir pra o som ficar redondo, sabe? Antes ficava um... Ali não, o Diego, tanto o Diego quanto o Matheus, ele botou, vamos dizer, algumas rédeas na gente. E eu agradeço ele, tipo, tanto nas músicas que a gente toca, assim, ao vivo, tipo, pá, isso faz assim, assim... Como é que eu posso dizer? Até no instrumental, sabe? Dão uns atalhos pra vocês. Exatamente, essa é a palavra. Dão uns atalhos pra nós, tanto que a gente leva isso pra cada show. E eu sou muito grato a eles, tipo, por ter ensinado isso pra nós e passar, vamos dizer, atalhos pra gente não precisar percorrer todo um caminho, sabe? Beleza, fazer um convite, mais uma vez faz um convite pra galera, curtir lá amanhã, exatamente, a Cultura faz, por favor, contigo aí. Exatamente, amanhã, na Livraria Cultura, às 20 horas, entrada franca, a gente vai lançar o nosso CD, Tudo Está Ao Contrário. Eu espero que todos vocês gostem. Quem for pra lá vai gostar demais, eu tenho certeza. Beleza, mais um som aí, então. Vamos fazer aí o... O... Rai, vamos fazer um... Vamos fazer um Rai. Rai, Rai, We just began Possessivamente Rai, Rai, We just began Possessivamente Que isso é que É que é um Rai, Que isso é Lozador É um Rai, Que isso é Bigє Eu sou o que eu É que é isso é que é isso, Não sou o que eu Não sou o que eu É que é isso, É que é isso, É que eu Pansion, A gente vai Tô adequado pra impressionar de fazer E você sabe se apaixonar Petrói, roi vingarista Ele não atrapalha, só pensa em calçar Suiza, petrói, vingarista, mas não está E a que ponto, roi, você chegou E a que ponto, roi, você se for Oferece a lente só com os amigos agradáveis Seja de feridizar, o índio zaninho paco só pra se notar O lore, o artificial, pensou a genéria E o gás, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás, o gás E o gás, 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 o g É aquilo que XVIII não vinibaria. Entãobamos em exibirão... É aquilo que XIII não vinibaria. É isso que te queria.. É aquilo que às vezes vin supposedly competindo trabalhador. É aquilo que às vezes vinibarias. Para fechar o radar, a gente fica com o clipe do The Darnamal Lovers, que se apresenta hoje em mais uma edição do Ocidente Acústico lá no Barocidente a partir das 10 da noite. Darnamal Lovers, nós voltamos amanhã. Tchau com mais radar.